O ministro interino do Planejamento, Orçamento e Gestão, Diogo Oliveira, anunciou neste mês que não serão autorizados editais de novos concursos públicos. Na região de Arassatuba, a notícia não desanimou os concurseiros que estão focados no estudo. Cadernos e canetas apostos, é hora de estudar. Mas quem está de olho nos concursos públicos vai ter que esperar um pouco mais para prestar algumas vagas, já que não foi autorizada a abertura de novos editais neste e no próximo ano, conforme anunciado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A notícia não trouxe desânimo aos estudantes que estão focados no aprendizado. E o que se vê é isso, sala cheia e muita atenção nas aulas. Eu estou focado porque eu acredito ter mais tempo para eu me preparar melhor para o que eu tenho em foco. Mas animar mesmo não. Este professor de Direito Público explica que outras portas estão abertas aos alunos, como os concursos estaduais. Por isso, não houve queda na procura pelos cursinhos preparatórios nesta escola. Essa questão que foi colocada pelo ministro é de que haveria uma suspensão dos concursos federais do Poder Executivo, o que não interfere nos concursos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e não interfere principalmente nos concursos estaduais, que são o principal foco dos alunos aqui da nossa região. Também os concursos municipais continuam tendo normalmente. Nesta outra instituição de ensino preparatória para concursos, a aula nem começou e o Rafael e a Thaís já estão lá, enfiados nos livros. Quanto tempo você estuda por dia? Olha, geralmente de 4 a 5 horas. Inicialmente, mas aí depois de final de semana a gente dá um gás. Tem que ser assim, né? Sempre, porque senão a aprovação não vem. O meu objetivo inicial é procuradoria do Estado e futuramente, se assim Deus me permitir, uma magistratura do trabalho, que esse é meu foco, o objetivo final da minha vida, falar assim, eu quero me aposentar nesse cargo. E para isso eu estou estudando constantemente. Segundo o dono da escola, por aqui a procura também continua grande pelas aulas. O momento é de manter o foco e se preparar ao máximo. Dá aquele baque inicial. Só que logo em seguida o aluno pensa assim, bom, se está tendo pouco concurso, eu acho que é a hora de eu me concentrar nos estudos, porque é a hora que sair um concurso, como o TRE, que está a edital iminente, sai agora em agosto. A hora que sair o concurso eu já vou estar na frente de muita gente. Thaís vai continuar com o lema de sempre. Estudar até passar, seja quando for.